Música Nós estamos de volta aqui com o nosso programa RN Rural aqui pela sua TV Tropical Record TV e você pode acompanhar o nosso programa através das redes sociais, o nosso Facebook, Instagram e canal do Youtube e agora vamos trazer uma matéria muito importante aqui, já que estamos nesse período junino Nós fomos até a cidade de Boa Saúde conhecer uma fogueira, até então é a maior do estado Então você vai acompanhar agora na matéria, roda aí Andando aqui pela região Trairi, eu fiquei sabendo que aqui na cidade de Boa Saúde tem a maior fogueira da região e isso é em praça pública, mas antes eu vou perguntar aqui o pessoal que está aqui na praça É verdade que aqui, qual é o seu nome? Francisco Carlos Mesquita Francisco, é verdade que aqui tem a maior fogueira da região? É verdade, é verdade, é verdade que a maior fogueira da região é essa aqui É em praça pública? Praça pública aqui na rua Boa Saúde Na rua Boa Saúde, então eu vou andando ainda por aqui, essa é a praça aqui da cidade de Boa Saúde, qual é o nome do senhor? Damião Trajinho de Oliveira Damião Trajinho, é verdade que aqui tem uma fogueira maior da região? Verdade, a mais bonita do mundo se chama essa daqui de Boa Saúde E o senhor, o que é que o senhor fala desse momento, momento junino de São João? Rapaz, eu acho muito bonito, todo ano é importante desse jeito, é linda a fogueira daqui de Boa Saúde O senhor sempre faz fogueira na sua casa? Faço, faço, todo ano eu faço a fogueira na minha casa, em frente à minha casa E como é esse momento com a família? É bonito, tudo bem organizado, tudo no rigor da lei Muita pamonha, muita canjica? Muita pamonha, muita canjica E esse ano, foi bom de milho e feijão aqui? Fica, canjica e milho rodado Que história é essa que aqui em Boa Saúde tem a maior fogueira da região? É isso aí, a gente inventamos isso aí, a galera aí, a turma que trabalha aqui na gestão E inventaram aí, de fazer E como foi a preparação, a montagem desta fogueira? Deu um pouco de trabalho, né? A gente começou num processo desde o início E três caras trabalhou comigo e a gente montou Ela tem em média quantos metros? Uma base aí de três metros de altura Dá pra brincar bem o São João? Ah, dá demais Você que tá em casa, vai ver agora Nessa fogueira que tá aqui em Praça Pública Aqui na cidade, de Boa Saúde, né? Então, quantos coqueiros foi usado aqui? Aí, uma base aí de oito coqueiros Mais ou menos, eu não sei bem a base não Porque eu não estava lá no momento, foi derrubado Aí eu já trouxeram pra cá e a gente montou Eu não vi a derrubagem, não Mas era coqueiro que não tinha mais utilidade? É, não tinha mais utilidades Aí a gente montou aí Então tá aí, então a cidade só tem a ganhar, né? Esse atrativo, né? São João chegando Então muitas pessoas vêm pra o centro e vê uma fogueira desse tamanho Só tem a se alegrar Com certeza, né? E vamos vir aí Dia 21 vai ter uma apresentação de quadrilhas aí Da região E quem quiser comparecer, estamos aí Realmente viram a tragédia? Ativa aí nesse período junino Onde as famílias se reúnem e vão até a praça Chega aí e se depara com essa fogueira gigante Mas agora vamos trazendo aqui o final do nosso programa Te agradecendo pela sua audiência Mas te convidando no próximo domingo A partir das oito horas Aqui na TV Tropical Record TV Mas antes, deixa eu agradecer o pessoal da loja Mix Moda em Currais Novos Que nos vestiu E a gente agradece muitas novidades aí Pra esse período de vaquejada Que está se aproximando lá na cidade de Currais Novos Gente, tchau Um abraço, até domingo Fique agora com Expedição Advent Tô te esperando, até lá Música Música Música